O Caleb, então, ele vai ganhar a herança dele com 85 anos. Faleça boa para mim. Ninguém quis, né? Com 85 anos é que ele vai ganhar a herança dele. Fala comigo. Para tudo. Repete, que não estou sentindo, não estou sentindo, não estou sentindo. Para tudo. Para tudo. Tem um processo. Tem um processo. Aceite o processo. Aceite o processo. Aceita. A gente quer, a gente quer, vou falar de mim, a gente quer perder 10 quilos em uma semana. Não vai. Não vai. Não vai perder 10 quilos em uma semana. Tem 50 anos que eu estou investindo para ter o corpo que eu tenho. Sem investimento. De muito doce, muito chocolate. Teve muito investimento aqui. Foi caro. Foi caro. Paguei alto. 50 anos investindo para estar com quase 80 quilos. Isso aí você não põe lá, não. Tem muito investimento aqui. Como é que depois de 50 anos investindo para ter o corpite que tenho, eu vou querer em uma semana perder aquilo tudo que eu investi em tantos anos da minha vida? Para tudo tem o processo. Aceite o processo. Aceita o processo. E nesse processo é tremendo, porque é onde Deus vai falando, vai trabalhando. Você não é mais a mesma. Você não vai ser mais a mesma pessoa depois que você aceita os processos de Deus. Na sua vida. No tempo dele. E olha que tempo é muito precioso. O tempo é uma coisa que não volta mais. Fala comigo. O tempo é uma coisa que não volta mais. O que você está fazendo com o seu tempo? O que você está fazendo com o seu tempo? Não volta. Dê valor ao tempo que você tem. Valorize o tempo que você tem. E nessa pandemia aí, o que a Netflix fez sucesso? Foi uma coisa absurda. Ninguém nunca nem ouviu falar tanto em Netflix quanto estão falando agora. O pessoal está assistindo uma série atrás da outra, uma série atrás da outra, termina uma, começa a outra. E como as séries têm lá três, quatro, cinco, sete temporadas, assiste todas as temporadas, gasta todo final de semana assistindo a temporada inteira. Enquanto não vê o último capítulo. Vai te levar aonde? N lugar nenhum? Vai. Dez quilos não é gorda. Vai sim. Com certeza. Vai. Porque enquanto você assiste, você está comendo, sentado, e vai comendo e senta, e vai comendo e senta. É ou não é? É. Vai te levar dez quilos mais gorda. Com certeza. Produza. Pega o teu tempo e produza. Como esse Caleb fez? Ele produziu. Ele pegou todo esse tempo de processo, certo? Pegou todo o tempo de processo. E sabe como é que esse homem produziu? Vamos lá. Sabe como é que esse homem produziu? Como o Caleb aproveitou o tempo dele? Ajudando os outros. Ajudando os outros. Foi assim que ele gastou o tempo dele. Ajudando os outros. Porque durante 40 anos, depois que eles entraram na Terra Prometida, tudo que esse homem fez foi lutar a guerra dos outros. Das outras tribos. Até todo mundo está sentado. Até todo mundo pegar a sua porção da herança. Ele ajudou o outro na herança dele, gente. Que coisa linda é essa? Ele, em vez de ficar focado apenas na herança dele, porque isso também entra numa área de egoísmo, né? Em vez de ele ficar focado. Não, porque Deus vai me dar. Porque Deus vai me dar. Porque Deus vai me dar. Porque um dia eu vou ter. E uma hora vai chegar. E aí, Deus, quando é que é? Eu até acredito que ele chegou num momento desse. Porque ele deve estar falando, eu estou ajudando tanto, né? Cadê para mim? Ele é ser humano igual a gente. Mas o tempo que ele teve nesse processo, ele esteve ajudando os outros. Enquanto esse homem não viu que estavam todos os irmãos dele bem assentados, com a sua porção de terra, com a sua cidade, com as suas fortificações, ele não chegou para Josué e pediu a parte dele. Mas lá com os 85 anos dele, ele vai e pede. Vamos lá, Josué 15, 15 e 14. Olha lá o que está escrito. Esse homem estava com 85 anos. 85 anos. Dali expulsou quem? Quem foi? Foi o irmão dele? Não. Dali expulsou Caleb. Dali expulsou Caleb. Os três filhos de Anak, Cezai, Aiman e Talmai, gerados de Anak. Esse homem, com 85 anos, depois que ele aprendeu com quem era maior do que ele, depois que ele teve um espírito diferente dos demais, depois que ele ajudou todo mundo, ele assentou todo mundo na terra deles, ele foi abençoador para a nação dele, ele teve mão estendida para todo mundo que precisou da mão dele. E aos 85 anos, ele não confiou em ninguém para vencer os gigantes que estavam na posse dele. Ele foi lá, Josué falou para ele, ó, beleza, vou te aposentar agora, acabou teu tempo com as tuas obrigações, com a tua nação, pode ir lá na tua terra. E aí, ele sozinho, venceu os três gigantes que estavam na terra que era a possessão dele. Ele não pediu ajuda de ninguém, você não vê ele pedindo ajuda de ninguém. Ele ajudou tantas pessoas, durante toda a história dele. Ele não pediu ajuda de ninguém. Ele venceu os gigantes que estavam na herança dele. Pega essa que essa é forte. Pegue essa que essa é forte. Essa eu aprendi para mim também. Tudo que a gente fala, a gente aprende para nós, né? A verdade é essa. Vocês acham que essa pregação é para vocês? Não é para mim. Vou dizer para vocês uma coisa. Não espere outra pessoa vencer a sua batalha por você. Espera não. Vá você. Vença você as suas batalhas. Vença você os seus gigantes. Não espere por outros. Não espere por outros. Senão você não vai alcançar a sua herança, não. Quando Caleb foi alcançar a herança dele, ele não chamou ninguém. E olha que já era herança, já era prometido, já estava prometido para o Moisés, já estava a terra lá. E ele deixou lá. Na hora dele conquistar, tinha gente na terra dele, tinha gente na herança dele. Tinha gente no lugar dele. Se você não conquistar sozinha, outra pessoa vai tomar o seu lugar. Outra pessoa vai conquistar no seu lugar. Eu estava lá em Gramado agora, e a gente está com uns projetos lá interessantes, e eu falei exatamente quase isso. A menina nem é crente. Uma que está lá trabalhando comigo. Ela nem é crente. Eu falei com ela, se você não fizer, diz meu pai que eu era muito autoritária, eu usei toda a autoridade. Isso foi antes de ontem. Eu falei, se você não fizer, outro vai fazer. Se você não implementar a sua ideia aqui, que é fantástica, que é maravilhosa, outro vai ter a mesma ideia e vai implementar. E você vai perder a sua herança, você vai perder a sua premessa, você vai perder o seu sonho, você vai perder o seu projeto. Outro vai fazer. E pá! Pensa que não. Hoje eu abri um Instagram, exatamente quase a mesma ideia que ela teve, outro foi lá e já fez. Entende? Se você não lutar a sua guerra, não espera quem vai te apoiar. Não espera alguém te pegar pela mão. não espera alguém ir orar com você. É claro que isso nos fortalece. É claro que isso é bom. Ainda mais a gente que é mulher, a gente não vai nem no banheiro sozinha. Amiga, eu estou indo ao banheiro, você quer ir comigo? Não é assim? A outra não tem nada para fazer no banheiro, mas vai. Aí eu também vou, mas vai. A gente que é mulher, a gente gosta disso. A gente gosta disso. Mas veja bem, para isso não. Para isso não. Vença você. Não espere ninguém te pegar pela mão e orar por você. Não espere ninguém te pegar pela mão e ir conquistar com você. Vá você. O gigante é seu, a herança é sua. O problema é seu. O problema não é da outra. E você vai vencer. Por quê? O que eu falei bem no início aqui? Eu com Deus, a gente é maioria. Você com Deus é maioria. Você não precisa de mais ninguém, não. A ideia hoje é mudar a nossa postura. Mudar a nossa dependência. A única dependência nossa é de Deus. Eu amo a Edilene há anos. Nós somos amigas há anos. Mas nós não podemos trazer a nossa relação como dependência. Eu tenho que vencer as minhas guerras, ela tem que vencer as dela. A gente pode ser, se ajudar, obviamente, mas o problema dela é só dela. O problema meu é só meu. Mas o meu problema, ele nem é meu. Ele é de Deus. O problema é de Deus. É Ele que vai resolver para mim. A minha posição é outra aqui. A minha posição é outra. E aí eu com Deus, a gente vence. A minha posição é outra. Legenda Adriana Zanotto